Olá pessoal, viemos aqui mostrar para vocês como as minhas garotas são inteligentes. Né, Téa? Sim. Né, ela? Sim. É, vamos lá. A, O, B com E, L, H, A, L, E como pronuncia ela? Fala, lé, ela. Maribonde, isso é Maribonde. Não é Maribonde? É a orelha sua. Não. É sim. Então é isso. Tchau. Tchau. Tchau.